Bom dia pessoal, hoje vou estar filmando aqui para vocês dia 9 do 4, a limpeza aqui da avenida atlântica né e ontem o mar teve invadindo aqui a avenida e hoje o pessoal já vem limpando aqui ó, olha como é que é rápido aqui ó bastante gente aqui da prefeitura limpando o pessoal está tirando aqui ó, aquela areia misturada com algas né tem um mau cheiro bem forte aqui e vamos torcer para o mar não subir de novo né e a previsão aí de ressaca é até quinta-feira tomara que não suba de novo tem algumas cidades aí que fizeram bastante estrago Esse é o sacco. Essa parte aqui foi a mais afetada, né, mais baixa, eu acho, e quando o mar fica, a maré é alta, o primeiro lugar a subir é aqui, perto da rua 4.000, 4.100, é os pontos onde o mar sobe com mais facilidade o pessoal da prefeitura Itapau e Pau e deixando tudo limpinho aqui eu vou pôr o pessoal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que a gente está andando na beira da praia né? Aqui é a ciclovia pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Maré tá bem azuzinho aqui hoje o maré, cara, velho. Um cavilho tão clarinho assim. Acho que é quando a maré tá cheia, né? Então é isso aí então, pessoal. Ontem eu estive filmando ali a ressaca, né? Que tinha invadido a Avenida Atlântica. E hoje eu filmei o pessoal da prefeitura já deixando tudo limpinho. Deixando tudo organizadinho já. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.